O Náufrago 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 Hum, eu esperei tanto pra sentar e comer, agora nem sentar eu posso. Oh, desculpe-me, senhor Patolina, aqui está o abridor, por uma maldade não ter lidado, puxa a vida. Ótimo, até que enfim, e não pense que por isso eu vou mudar de ideia em relação à comida, hein? Não vai ganhar nada, nada, nada. Ah, eu entendi, entendi. Ah, entendeu, né? Pois é, onde estão as minhas latas agora? Claro que eu as deixei em cima daquelas pedras perto da cor. Não, não, a maré encheu. Bom, eu acho que mandar um fogo pode fazer mal, não. Bom, quer dizer, eu sou um pato, né? Eu sei nadar. Toma! Primeiro a comida, mas sem o abridor, depois o abridor, mas sem a comida. Puxa, senhor, abre, seu cruz doé, você tem que ler a comida, vai apresentar fora. É um prazer ter sua companhia, senhor. Eu sempre janto no restaurante sexta-feira, sábado à noite. Comida final! Prato especial hoje, pato assado. Prato også Prato especial hoje, pato assado.